Se você é fã de carros clássicos e icônicos, este vídeo é pra você. Hoje vamos mergulhar na história e evolução do Gol GTI, um dos modelos mais cobiçados da indústria automotiva brasileira. Desde seu lançamento em 1989, como o primeiro carro nacional com injeção eletrônica, até os projetos de restauração que trazem esse clássico de volta à vida com toda a sua glória. E mais, se você é apaixonado por comparações de desempenho, fique até o final. Porque vamos te explicar a diferença do GTI e do GTS. E vamos explorar como o Gol GTI se compara a outros gigantes da época, como o Escort XR3. Quer saber o que fez esse carro ser tão revolucionário e por que ainda é tão cultuado? Se você busca inspiração para seu próximo projeto de restauração, ou quer aprender mais sobre o impacto que ele teve no mercado automotivo, você não vai querer perder esse vídeo. Vamos juntos nessa viagem ao passado, mas com um olhar atento ao presente e ao futuro dessas máquinas incríveis. O Volkswagen Gol GTI é um daqueles carros que ultrapassou o tempo, criando um legado que ainda desperta paixões entre os entusiastas de carros antigos. Lançado no final da década de 80, o Gol GTI foi um marco na indústria automobilística brasileira, sendo o primeiro carro nacional a trazer injeção eletrônica, uma tecnologia de ponta para a época. Mas o que realmente faz esse modelo ser tão especial? Será que ele é apenas mais um carro esportivo ou existe algo a mais por trás de sua história? Vamos explorar alguns detalhes que podem surpreender até mesmo os fãs mais dedicados. Imagine voltar no tempo para o Salão do Automóvel de 1988. A Volkswagen revelou ao público o Gol GTI, um modelo que viria a ser muito mais do que apenas uma versão esportiva do Gol. O que poucas pessoas imaginavam é que esse lançamento mudaria completamente o rumo dos hatches no Brasil. O GTI não só impressionou pelo seu design usado, mas também pela tecnologia embarcada. Quem diria que um hatch compacto poderia fazer frente a carros de segmentos superiores em desempenho e inovação? Mas, e se te dissesse que o Gol GTI chegou a ser mais rápido do que muitos carros atuais? Mesmo depois de tanto tempo. Quando falamos em desempenho, o motor 2.0 do GTI era um espetáculo à parte. Com 120 cv de potência, ele acelerava de 0 a 100 km por hora em apenas 8,8 segundos. Parece rápido. E se eu te disser que comparado ao Polo TSI, uma versão moderna de outro hatch da Volkswagen, o desempenho do GTI ainda impressiona. O Polo TSI, dependendo da versão, não consegue atingir o mesmo tempo de aceleração, ficando acima dos 10 segundos em algumas configurações. É curioso pensar que um carro com mais de 30 anos ainda possa ser competitivo, não é? Além do desempenho, o GTI se destacou pelos seus detalhes internos, algo que poucos carros da época ofereciam. Já pensou em como era sentar nos famosos bancos Recaro com encosto de cabeça vazado e ajuste de altura? Esses assentos eram um verdadeiro luxo para os padrões da época. Com acabamento superior e detalhes esportivos, eles faziam o motorista se sentir em um verdadeiro carro de corrida. E por falar em detalhes, você sabia que o GTI contava com um painel chamado satélite, que deixava todos os botões de comando ao alcance das mãos do motorista? Era algo inovador para os anos 80, e hoje em dia, ainda é um diferencial que chama a atenção dos apaixonados por carros antigos. Outro ponto interessante é o fato de o Gol GTI ter sido fabricado em um período muito específico, entre 1988 e 1994. Durante esse tempo, o modelo passou por algumas atualizações, sendo apelidado de chinesinho em sua última versão, devido às mudanças no design frontal. Você já ouviu falar desse apelido? É fascinante como os carros, assim como as pessoas, ganham personalidades próprias ao longo do tempo. E o Gol GTI definitivamente tem a sua. Mas o GTI não era só beleza e velocidade. Ele também introduziu tecnologias que mudariam para sempre a forma como os carros eram fabricados no Brasil. Um exemplo claro é o sistema de injeção eletrônica Bosch L-E-Getronic, que controlava tanto a alimentação quanto a ignição do motor. O que torna isso tão importante? Bem, antes do GTI, a maioria dos carros brasileiros usava carburadores, uma tecnologia já ultrapassada em países mais desenvolvidos. A chegada do Gol GTI forçou a concorrência a evoluir, abandonando o carburador e adotando a injeção eletrônica. O que melhorou a eficiência dos motores e trouxe um novo patamar de desempenho para os veículos nacionais. Agora você já se perguntou como era dirigir um Gol GTI. Para muitos, era como estar no controle de um verdadeiro foguete sobre rodas. O sistema de freios a disco ventilado na dianteira, algo incomum para a época, garantia que o carro parasse com segurança, mesmo nas situações mais extremas. E para completar a experiência, o modelo contava com detalhes visuais que o tornavam único. A carroceria bicolor, com apliques prateados nas portas e para-lamas, chamava atenção por onde passava. O aerofólio traseiro e os faróis de neblina davam aquele toque esportivo que todo mundo adorava. Mas não pense que era só o exterior que impressionava. Por dentro, o volante de quatro bolas e a manopla do câmbio revestido em couro, traziam uma sensação de esportividade e sofisticação. Algo raro para um hatch compacto daquela época. Você consegue imaginar como seria estar ao volante de um desses? Muitos donos dizem que dirigir um Gol GTI era como estar em um capítulo especial da história automobilística brasileira. E talvez seja por isso que até hoje, o modelo é tão valorizado nos leilões e nas mãos de colecionadores. E falando em colecionadores, já se perguntou por quanto um Gol GTI pode ser vendido atualmente? Recentemente, alguns modelos chegaram a ultrapassar facilmente 250 mil reais em leilões. Um valor que reflete não só a raridade do veículo, mas também a paixão e o carinho que ele desperta entre os entusiastas. É fascinante ver como um carro que começou como um simples hatch esportivo conseguiu se transformar em um verdadeiro ícone, não é? Talvez, para você que está me assistindo, pode até pensar que eu estou exagerando, mas o Gol GTI também foi pioneiro em outras áreas. E talvez por isso ele tenha sido tão importante. O Gol GTI foi o primeiro carro nacional a perder o afogador. Aquele botãozinho que ajudava os motores carburados a funcionar melhor em dias frios. Com a introdução da injeção eletrônica, esse sistema se tornou desnecessário, marcando mais uma inovação trazida por esse modelo revolucionário. É curioso pensar que algo tão simples como um afogador poderia representar uma mudança tão grande na história dos carros brasileiros. Com todas essas inovações, o Volkswagen Gol GTI conquistou um lugar especial na história automotiva do Brasil. E não importa quantos anos se passem, ele sempre será lembrado como o carro que desafiou as regras e mudou para sempre o conceito de esportividade em um hatch compacto. Agora eu te faço uma pergunta. E você sabe qual a diferença entre o Gol GTI e o GTS? Eu já te conto. Mas antes, se você gosta das curiosidades dos carros antigos, já se inscreva no canal e fique sempre bem informado. Agora que você já se inscreveu, vou te contar como dois carros parecidos podem ser tão diferentes. Na verdade, o Gol GTS, um dos ícones do automobilismo brasileiro, tem uma relação semelhante com o Gol GTI. Assim como um golfinho parece um tubarão, o GTS se parece com o GTI, mas na verdade são bem diferentes. Vamos voltar no tempo para entender como essa comparação faz sentido. O GTS pode ser visto como uma espécie de elo perdido na evolução dos carros esportivos da Volkswagen. Essa comparação com a evolução das espécies não é à toa. Pense em um animal que traz características tanto de seus antecessores quanto de seus assessores. É exatamente o que aconteceu com o GTS, que surgiu como uma espécie de transição entre o Gol GTI e o Gol GTI. Essa mudança começou ainda em 1986, quando o GT foi atualizado com um novo motor e passou a ser chamado de GTS. E assim, o GTS se tornou o modelo mais raro e curioso da linhagem esportiva do Gol. Agora você sabia que essa transição aconteceu por causa de um evento econômico no Brasil? Em 1986, o governo federal lançou o Plano Cruzado, uma tentativa de conter a inflação. Parte desse plano incluía o congelamento dos preços de alguns produtos, incluindo automóveis. E qual foi a solução da Volkswagen para contornar isso? Eles criaram uma nova linha de carros, com nomes diferentes, mas com muitas similaridades em relação aos modelos anteriores. Foi assim que o GT virou o GTS. Curioso, não é? E falando em carros parecidos, se você olhar para o GTS e compará-lo com o GT, vai perceber que eles são quase idênticos. Até os detalhes internos, como os bancos Recaro com revestimento cinza degradê e o painel com instrumentos retangulares, são praticamente os mesmos. A diferença? Apenas um S a mais no logotipo ao lado do rádio. Mas o GTS também trazia algo novo. A dianteira e a traseira foram redesenhadas, assim como a grade e o conjunto óptico, tornando uma mistura perfeita do passado com o futuro. Mas por que o GTS é considerado esse elo perdido entre o GT e o GTI? A resposta está nos detalhes. O GTS foi o primeiro modelo a trazer algumas das mudanças que se consolidariam no GTI, como o novo design da carroceria e as lanternas traseiras mais largas. Esses elementos visuais ficaram no Gol até 1994, quando a primeira geração foi descontinuada. O GTI, lançado mais tarde, trouxe ainda mais inovações, como a injeção eletrônica, mas manteve muitos aspectos introduzidos pelo GTS. Falando em inovações, você já ouviu falar do famoso motor AP800? Esse era o coração do GTS. Com uma potência declarada de 99 cavalos, o GTS tinha um desempenho impressionante para a época, mas essa potência era propositalmente subestimada para evitar impostos mais altos. E não era só o motor que fazia diferença. O câmbio de cinco marchas, com suas relações bem ajustadas, tornava o GTS um carro ágil e divertido de dirigir, características que também seriam encontradas no GTI. E as semelhanças não param por aí. O GTS manteve os faróis de longo alcance do GT, mas agora eles eram integrados ao para-choque, uma solução que foi levada adiante no GTI. As rodas também mudaram. As avos do GT deram lugar a Silverstone no GTS, que por sua vez foram usadas pelo GTI até 1990. Isso mostra como o GTS foi realmente um carro de transição, trazendo elementos tanto do GT quanto do GTI. Agora vamos falar um pouco sobre a experiência de estar dentro de um GTS. Em 1988, o GTS recebeu um painel completamente novo, mais moderno, com comandos auxiliares nas laterais do quadro de instrumentos. O famoso painel satélite. Os mostradores passaram a ser circulares, com uma tipografia moderna que lembrava carros alemães da época, como Porsche e Audi. E foi com esse painel que o GTI foi lançado no fim daquele ano, marcando o fim da transição do GT do GTI por meio do GTS. Mas o GTS ainda tinha seu lugar garantido. Mesmo com o lançamento do GTI, o GTS continuou sendo uma opção mais acessível, e muitos o consideravam mais confiável. Afinal, ele nunca recebeu a injeção eletrônica do GTI, mantendo o robusto motor AP800. Ele foi oferecido até 1994, quando a nova geração do Gol chegou. E assim, o GTS encerrou seu ciclo, mas deixou um legado que seria lembrado pelos entusiastas por muitos anos. E o que veio depois? Com o lançamento da segunda geração do Gol, a Volkswagen decidiu continuar segmentando a linha esportiva, mas agora com motores de 2 litros. O GTI de entrada usava o motor AP2000 com cabeçote de 8 válvulas. Enquanto o GTI de topo usava um motor importado, com bloco alto e cabeçote de 16 válvulas. O sucessor do GTS apareceu em 1996 com o nome TSI. Interessante, não é? Mesmo com a evolução dos modelos, o legado do GTS continuou presente na linha esportiva do Gol. Essa história fascinante mostra como o GTS foi muito mais do que apenas um carro esportivo. Ele foi um verdadeiro marco na evolução dos hatches esportivos da Volkswagen no Brasil. E assim como um golfinho e um tubarão podem parecer semelhantes à primeira vista, o GTS e o GTI também têm suas semelhanças. Mas ao olharmos mais de perto, percebemos que cada um tem sua própria identidade e seu papel único na história do Gol. E isso não era tudo. O GTS também se destacava pelo seu apelo visual. As novas rodas Silverstone, os faróis de longo alcance integrados ao para-choque e as lanternas traseiras mais largas conferiam ao carro uma estética moderna, mas sem perder a robustez típica do Gol. Era um equilíbrio entre agressividade e sofisticação que poucos carros esportivos compactos conseguiam alcançar naquela época. Mas talvez, o aspecto mais fascinante do GTS seja como ele personificou o espírito da época. Em meados dos anos 80 e início dos 90, o Brasil estava passando por profundas transformações econômicas e sociais. A hiperinflação, os planos econômicos e as mudanças políticas criavam um clima de incerteza, mas também de inovação. O GTS, de certa forma, representava essa mistura de desafios e oportunidades. Ele era uma resposta da Volkswagen a um cenário econômico complicado, mas também uma demonstração de como a criatividade pode superar obstáculos. E foi desse jeito que o legado do GTS vai além de sua contribuição como um elo perdido na evolução do Gol esportivo. Ele se tornou um ícone cultural, especialmente entre os entusiastas de carros antigos no Brasil. Até hoje, o Gol GTS é lembrado com carinho, não apenas por sua performance, mas também pela experiência única que ele proporcionava. É um carro que também virou uma lenda, e o tempo continua inspirando gerações de apaixonados por automóveis. O Gol GTS, como vimos, é uma peça fundamental na linha evolutiva dos esportivos da Volkswagen no Brasil. Mas o que mais torna esse carro tão especial e memorável? A resposta está na combinação única de design, performance e identidade cultural. O GTS não foi apenas um veículo de transição, mas também se tornou um símbolo de uma era de ouro para os carros esportivos compactos. E numa época em que os brasileiros começavam a valorizar ainda mais o prazer de dirigir. Pense na sensação de entrar em um Gol GTS pela primeira vez, em meados dos anos 80. O ronco do motor AP800 era algo que chamava a atenção imediatamente. Mesmo com a potência oficialmente declarada de 99 cavalos, esse carro entregava um desempenho que superava as expectativas. Ele não era apenas veloz. Era ágil nas curvas e proporcionava uma experiência de condução visceral. Algo que muitos carros modernos, mesmo os mais potentes, têm dificuldade em replicar. Agora, se você fosse comparar o interior de um GTS com outros carros da época, notaria rapidamente a diferença. A Volkswagen tinha uma atenção especial aos detalhes que muitos fabricantes simplesmente ignoravam. O acabamento dos bancos Recaro, com seu padrão degradê, era elegante e esportivo ao mesmo tempo. O painel com instrumentos retangulares, posteriormente substituído pelo moderno painel satélite, trazia uma sensação de controle absoluto ao motorista. Não eram apenas funcionalidades. Esses detalhes criavam uma conexão emocional com o carro. Uma outra coisa curiosa envolvendo o Gol GTI foi a batalha dos carros esportivos da década de 90. Você já parou para pensar em como os carros esportivos dos anos 90 moldaram a paixão dos entusiastas por motores? Imagine só a guerra. Ford Escort XR3, Chevrolet Cadet GSI e Volkswagen Gol GTI. Três lendas que dominaram as ruas e corações de uma geração. Nessa época tivemos uma batalha épica entre esses ícones. Então, hoje vou aproveitar e revelar detalhes surpreendentes sobre performance, design e tecnologia. Fique até o final do vídeo para descobrir qual desses clássicos é o verdadeiro rei das estradas e como essas máquinas podem inspirar você a ver o mundo dos carros com outros olhos. Você está pronto para reviver essa nostalgia e conhecer o que torna cada um deles único? Vamos lá, que eu garanto uma coisa. O seu próximo minuto pode mudar sua perspectiva sobre carros antigos. Em 1993, o cenário dos esportivos no Brasil estava fervendo. Três gigantes do mercado automobilístico travavam a batalha direta pelo coração dos entusiastas. O Ford Escort XR3, o Chevrolet Cadet GSI e o Volkswagen Gol GTI. Esses carros não eram apenas máquinas. Representavam o ápice da tecnologia e do design em que cada montadora conseguia oferecer naquele momento. A questão que todos queriam responder era, qual deles seria o melhor? Para os aficionados por velocidade, design arrojado e um bom desempenho em estrada, essa comparação era vital. Quando o Escort XR3 chegou às ruas, sua proposta era clara, ser uma evolução completa em relação ao seu antecessor. Não era apenas uma reestilização, ele trazia um projeto totalmente renovado. Com motor 2.0 e injeção eletrônica multiponto, a Ford buscava oferecer uma experiência diferenciada. Ao lado dele, o Cadet GSI da Chevrolet e o Gol GTI da Volkswagen também vinham armados com motores semelhantes, prontos para competir. A batalha estava estabelecida e o público aguardava ansiosamente para saber como cada um se sairia nas ruas e nas estradas. Logo de cara, um dos pontos que mais chamava a atenção era o design. O Escort e o Cadet, com suas linhas mais modernas e arredondadas, conquistavam o olhar de quem passava. Suas maçanetas embutidas e vidros colados à carroceria proporcionavam não apenas um visual mais limpo, mas também uma vantagem aerodinâmica. Em contrapartida, o Gol GTI, com sua carroceria mais robusta e angular, ainda mantinha um charme clássico, mas perdia pontos em termos de modernidade. Nas estradas, o ruído do vento no Gol se tornava perceptível em velocidades mais altas, o que poderia incomodar os motoristas mais exigentes. Mas design não é tudo, e o interior desses carros também dizia muito sobre suas propostas. Todos ofereciam bancos esportivos de alta qualidade, revestidos com o tradicional tecido recaro. No entanto, o Escort se destacava ao permitir ajustes lombares tanto para o motorista quanto para o passageiro da frente, um luxo que seus concorrentes não ofereciam. Pequenos detalhes, como a regulagem da fivela do cinto de segurança, mostravam o cuidado da Ford em garantir conforto e segurança aos seus ocupantes. Contudo, o painel do Escort, apesar de ter sido atualizado, não era isento de críticas, como a localização incômoda dos botões dos vidros elétricos posicionados abaixo da alavanca do freio de mão. Enquanto o Escort buscava se modernizar, o Cadete GSI apostava em um painel totalmente digital, algo revolucionário para a época. No entanto, essa inovação tinha um preço. Alguns motoristas relatavam dificuldades em interpretar rapidamente as informações, como a quantidade de combustível ou a temperatura da água. Já o Gol GTI optava por um painel mais convencional, com os comandos dos vidros elétricos bem posicionados, mas sem o refinamento visto nos seus concorrentes. Era um exemplo claro de funcionalidade versus inovação. Em termos de espaço interno, o Escort novamente levava vantagem. Seus bancos traseiros, mesmo com a presença de um teto solar, acomodavam de maneira mais confortável os passageiros. O Cadete também oferecia um bom espaço. O Gol, com sua curvatura acentuada no teto, limitava a estatura dos passageiros traseiros, o que podia se tornar um problema em viagens mais longas. Mas um carro esportivo de verdade é definido, acima de tudo, pelo desempenho em estrada. E aqui, os números falam por si. O Gol GTI, por ser o mais leve dos três, mostrou-se extremamente ágil nas retomadas de velocidade, especialmente no trânsito urbano. Com um consumo impressionante de 12,16 km por litro na cidade, ele deixava seus concorrentes para trás nesse quesito. No entanto, ao acelerar de 0 a 100 km por hora, ele ficou praticamente empatado com o Escort, enquanto o Cadete se mostrou ligeiramente mais lento. Nas estradas, o Cadete brilhou com sua suspensão bem ajustada, que absorvia as irregularidades do asfalto com facilidade, proporcionando uma condução suave e confortável. Ele era o único dos três a oferecer regulagem de altura na suspensão traseira, uma vantagem considerável para quem buscava versatilidade. O Escort, com sua suspensão reformulada, também oferecia uma boa performance, mas apresentava uma tendência incômoda de sair de frente em curvas mais fechadas. Especialmente em alta velocidade. Já o Gol, sem direção hidráulica, exigia mais esforço nas manobras a baixas velocidades, mas compensava com uma excelente estabilidade em curvas, posicionando-se entre o Cadete e o Escort nesse aspecto. Quando o assunto era espaço de bagagem, o Cadete novamente se destacava. Com a possibilidade de rebaixar apenas uma parte do banco traseiro, ele facilitava o transporte de objetos mais volumosos sem comprometer o assento de um passageiro. O Escort, com 366 litros de capacidade no porta-malas, também oferecia um bom espaço, superando o Gol, que ficava em desvantagem por causa da posição vertical do estepe. Em termos de potência, o Cadete, com seu motor de 115,5 cavalos de potência, deveria ser o líder incontestável. No entanto, durante os testes, ele apresentou marcas de retomada e velocidade final abaixo do esperado, talvez devido a algum problema específico naquela unidade. Isso deu ao Escort a vantagem na velocidade máxima, atingindo 185 km por hora, superando tanto o Gol quanto o Cadete. Ao final dessa análise, o que fica claro é que apesar de serem concorrentes diretos, cada um desses modelos tinha sua própria personalidade e público-alvo. O Cadete GSI, com seu painel digital e suspensão ajustável, era a escolha para quem priorizava conforto e tecnologia. O Escort XV3, com seu design moderno e conforto interno superior, conquistava aqueles que buscavam o equilíbrio entre estilo e desempenho. E o Gol GTI, com sua agilidade e consumo eficiente, era a escolha dos que queriam desempenho puro e um pacote mais acessível. Agora me diga aqui nos comentários, qual desses carros é o seu preferido? Gol GTI, GTS, Escort XR3 ou Cadete GSI? Chegou até aqui e gostou do conteúdo? Se inscreva no canal para saber tudo sobre os carros antigos. Falando em coisa boa, vou deixar mais esses vídeos de carros antigos para você. É só clicar que eu te aguardo no próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON